Nós estamos aqui no EMOP fazendo uma verificação aqui na reforma, no laboratório onde nós tivemos um sinistro no início do ano e também entregando mais um veículo para a frota do EMOP. Por isso nós estamos aqui entregando uma caminhonete Toro para que assim a gente possa estar aprimorando e outros veículos também serão entregues até o final do ano aqui ao EMOP para assim fazermos uma renovação da frota de veículos do EMOP. Nós sabemos e nós prestamos o serviço através do EMOP sendo coordenador aqui em Teresina uma série de três hemocentros regionais e mais cerca de 20 agências transregionais no interior. Esses veículos eles chegam em um bom momento no sentido que a gente irá melhorar todo o fluxo de distribuição de EMOP componentes a toda essa rede aqui, tanto a rede privada quanto a rede pública sobretudo os hospitais do interior como também dos nossos fluxos de trabalho, as nossas avaliações as capacitações que a gente faz constantemente em parceria com a vigilância sanitária, os hemocentros regionais e nas agências como também na questão da distribuição de sangue, de hemocomponentes que nessas nossas inúmeras rotas que a gente faz tanto na região norte do estado quanto na região sul liberando hemocomponentes e por fim também até aqui na própria capital Teresina no sentido de que a gente estreite as nossas relações com inúmeros parceiros no sentido de realizar palestras, ações de educação e saúde levar o conhecimento da população através dos bairros, das faculdades, enfim no sentido de que a gente possa trazer o doador de sangue para o EMOP e o da área com os conhecimento de sangue, a gente pode trazer